Aquilo que está em cima é igual ao que está embaixo. E o que está embaixo é igual ao que está em cima. E todos eles formam o milagre da fermentação. Não entendeu nada? É a degustação da vez em dose dupla. Alquimia! Aguarde aí só a vinhetinha e a gente já volta dando a explicação. Bem-vindos ao Tacicópio e Dromel Espírito dos Montes na degustação da vez. Alquimia! E aí em dose dupla. Um seco e um suave. Mas antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, já peço para você fazer a sua inscrição no nosso canal aqui. Dê o like no nosso vídeo se você já gostou dessa ideia. E eu já vou explicar a nossa introdução já já com esse Dromel aqui. Para quem não conhece, uma vez por semana a gente tem aqui o Momento do Dromel, onde eu esclareço dúvidas sobre produção de Dromel, sobre degustação de Dromel. E uma vez por mês, um vídeo longo ou uma degustação como esta de hoje, ou dúvidas maiores sobre produção e algum artigo interessante. Beleza? E aí, hoje então, vamos lá degustar em dose dupla o mesmo produtor. Ele não é Nicolau Flamel, ele não é Hermes Trimegisto, mas é o Williams Vicente, aqui de Santo André, São Paulo, nosso amigo. E ele já mandou duas garrafas para a gente fazer em dose dupla de um Dromel tradicional, tá? Mel silvestre. E ele tem toda uma pegada alquímica, tanto que o nome do Dromel dele é Alquimia, né? Sendo que temos aqui o Sol representando aqui o Dromel seco com a tampa dourada, e a lua ou a mãe representando com o Dromel suave, com a tampa prateada, lembrando aí a tábua da esmeralda, né? O tábua das esmeraldas lá dos princípios da alquimia. E ele leva muito isso nos seus rótulos e na sua pegada de transformação. E ele se transformou também, tá? Ele também estudou na Old Pony School, no nosso curso online, né? Tanto de degustação técnica de vinhos e hidroméis, como de produção artesanal de hidromel. E aí foi elaborando o seu hidromel e evoluindo, né? E aí a gente vai experimentar então esses dois hidroméis, ambos com garrafa de 500ml, tá? Com 14% de graduação alcoólica, que diz os ingredientes, o básico. Ele é um produtor artesanal, tá ok, galera? O Ilhas Vicente aqui de Santo André, São Paulo. E eu já volto abrindo aqui as tampinhas Skull Crap, que são bem práticas pra gente tomar em qualquer lugar, tá? E aí eu já volto aí, abrindo já elas aqui, beleza? E aí eu também vou inovar, porque eu não tenho duas taças nesse momento iguais para degustar aqui. Então duas taças semelhantes. Então eu peguei duas Flutes, não são de espumante, né? Não são espumantes, mas dá pra usar duas Flutes também. Apesar que a Flutes também já não tá sendo mais utilizada para espumantes, tá? Ele já tem um outro formato que eles estão experimentais, que são bem legais. Mas eu tenho duas Flutes aqui do mesmo tamanho, pra gente poder fazer as comparações. Isso é uma coisa bem legal e divertida pra gente comparar e fazer as diferenças aí. E aqui, infelizmente, né, numa degustação técnica, e aqui no caso o nosso amigo primeiro aqui vai ser o nosso tampa dourada, que é o seco, e diferentemente da cortesia que nós temos por aí das damas primeiras, no caso aqui vai ser os cavaleiros primeiro, e no caso o hidromel seco, que é o pai, o sol. A cor dele aí, galera, vamos comparar com o outro, já vou abrir as damas agora, mais suave, tá aqui a prateadinha. Vamos lá, ele fez o diferencial também na brincadeira dele aqui, e vamos lá. Numa degustação técnica, galera, como é que funciona? Nós vamos sempre do vinho ou do hidromel mais leve e menos encorpado, e geralmente menos alcoólico, para o mais encorpado e mais alcoólico e mais viscoso, tá? Para o quê? Para não ter problemas na sua papila gustativa, tá? A partir do momento que você toma ele, você já cria uma expectativa dentro da sua boca, você já cria. E se você jogar o doce primeiro, o seco não vai ficar tão seco. Então a gente começa com o seco primeiro, que é este daqui, e vamos fazer a comparação visual primeiro dos dois conjuntamente. Temos aqui, nesta minha mão, o suave, e nesta daqui, o seco, ok? Vocês percebem aí que, por exemplo, o seco parece ter uma cor dourada um pouco mais, dourada, tá? Ambos estão bem brilhantes, como eu não tenho uma taça específica ISO aqui, as lágrimas talvez não apareçam com tanta intensidade, mas lhes garanto que tem sim lágrimas, tá ok? A cor diferencia, é o mesmo mel, bem legal, tá? É o mesmo mel silvestre. Vamos aqui no seco primeiro, no aromático do seco. Ele está bem frutado, ele lembra bastante o mel fermentado, que é o ideal para o hidromel. Lembra também que já vai vir uma macidez na boca. Hum, e também um floral bem intenso. Já tem um período aí mais de maturação, já não está o hidromel tão novo. Bem interessante. Agora vamos para o suave. O suave, ao contrário, ele já tem menos floral. Incrível, né? Ele já tapa uma pegada, você já sente mais um do soro, inclusive, na boca, talvez seja por indução da gente saber que é um suave, né? Ele já puxa também um pouco mais para a cera, um pouquinho para a cera, mas não muito, tá? A cera de mais desagrada também. Mas isso é uma característica do próprio mel. Já traz aí um pouco de nota, até quase frutado, não tanto floral quanto esse. Vamos lá no gustativo, então. Primeiramente, como vocês já sabem, vamos aí para o visual, né? Já foi o aromático e agora o gustativo. Ele tem uma acidez bem pronunciada. Dá para perceber bem clara a acidez. O alcoólico está bem equilibrado, viu, William? Bem legal junto com a acidez. Isso é uma coisa ideal, é ideal para os hidroméis. Ele tem um retro sabor longo. Como eu já falei em outros vídeos, o hidromel tem essa característica de ter um retro sabor mais longo do que os vinhos, por exemplo. O corpo é bem leve. Como eu estou servindo em temperatura ambiente aqui em Ribeirão Pires, por exemplo, de Amoro, está cerca de 15, 16 graus nesse momento, tá? Então, está numa temperatura boa aí de serviço. Eu achei que ele está bem equilibrado e bem leve. Agora vamos para a versão feminina, que é a lua. E aí você sente a maciez, que é o hidromel suave. Bem colocado, sem ser enjoativo. Quando o mel é bem colocado, equilibrado com o álcool, veja bem, tem 14% de álcool. Ele equilibra junto com o do sor. Então, por exemplo, ele tem muito álcool, mas ele tem uma acidez legal, joia. Ele tem bastante álcool, ou um álcool que para mim é equilibrado, 14%. Mas tem um do sor, que vai juntar com ele, que vai ficar legal para uma sobremesa? Sim, também fica legal. Então, meu caro amigo William, você também, como é o princípio da alquimia, você também se transformou no hidromelero. Meus parabéns, meu amigo. Parabéns aí pelo trabalho. Eu recomendo para vocês experimentarem o alquimia aí. É bom que você já leva em dose dupla, então vocês tenham um hidromel para abertura, para entrada e para o prato principal e para a sobremesa, que eu recomendo bastante. E o William também fez o curso nosso, da Old Pony School, né? Então, vocês podem acessar, eu vou deixar o link aqui embaixo, para vocês entrarem em contato com o William. Para vocês também fazerem o curso online de produção de hidromel. Também produzirem hidroméis lindões, como esses daqui. E é isso, mais um hidromel aí para a nossa coleção de degustação da vez. Até a próxima, galera. Obrigado, William. Parabéns. Show de bola, hein?